Olha, esse foi o mês de janeiro mais quente dos últimos 58 anos. E com as altas temperaturas, nada melhor do que um ar condicionado, né? Pra amenizar o calorão, não é mesmo? Só que cuidado, hein? O choque térmico causado pelo entre-saio de lugares quentes para frios pode trazer prejuízos para a sua saúde. Dá uma olhada. Não está fácil suportar o calor dos últimos dias. É tão quente que o ar chega só até metade da loja. Tem clientes que entram só para aproveitar um pouquinho do ar condicionado, né? Chego na porta, paro um pouquinho por causa da cortina do ar, espero um pouquinho, já entro, deixa eu me refrescar. Quem encara as ruas do centro da capital confessa. Onde tem uma porta com um arzinho mais fresco, a gente abre, dá uma entradinha, disfarça, faz de quanto quer comprar alguma coisa, né? Qual que é a sensação quando você está andando na rua e de repente entra naquele ar? Pô, dá um choque, né? Um choque bom, na verdade. Nesta loja, os vendedores se sentem trabalhando em duas estações. A gente sai também para a hora do almoço, hora do lanche ou para resolver alguma situação na rua. Daí que a gente percebe o quanto está quente lá fora, porque aqui sempre está bem fresquinho, né? Foi o mês de janeiro mais quente dos últimos 58 anos e com as temperaturas batendo recordes a cada dia, só mesmo o ar condicionado para aliviar o calor. Mas se por um lado a sensação é de alívio, e se entra e sai de lugares quentes e frios, pode trazer prejuízos à saúde. Veridiane, que precisa sair durante o trabalho algumas vezes da loja, já sente os impactos. Rinite, garganta, tosse, muita tosse. Muita tosse mesmo. O pneumologista explica o porquê. Essas temperaturas extremas, por exemplo, sair de 36 graus e ir para 18, 20 graus, ela não é boa. Nosso sistema imunológico não está preparado para isso. Por quê? Porque ele está acostumado a trabalhar com 28, 30 graus de temperatura e de repente a gente é exposto a 18 graus. Então ele vai acabar tendo um tempo, um delay para poder funcionar. E esse não funcionar facilita com quem entre bactérias, vírus e por essa alteração de mucose vai facilitar. Então a gente vê nessa época a população tendo rinite, tendo sinusite, tendo dor em garganta. As pessoas mais suscetíveis a doenças são os idosos e alérgicos, já que as variações de temperatura são fatores de agravo para as crises. Se não for possível evitar o uso do ar-condicionado, vale a pena seguir algumas recomendações. A principal dica é, o ambiente não pode estar muito no extremo. Então o ar-condicionado abaixo de 23 graus, ele é deletério. Então 23 graus é uma temperatura ideal. A gente vai ter que sempre estar bem hidratado. Essa é uma medida que talvez seja a medida que mais funcione para isso aí. É óbvio que assim, 100% protegido a gente vai estar? Não. Mas com 23 graus e bem hidratado, a gente consegue minimizar e muito. Até porque ninguém aguenta ficar num calorão desse. Então o ar-condicionado vai ter umed-se. É óbvio que aí tem-se.